Se o inimigo roubou a tua casa Tudo aquilo que um dia o inimigo roubou Tudo aquilo que ele saqueou Restituiu para Jó, restituiu pra Davi Vai devolver hoje pra ti Sete vezes, sete vezes mais São sete vezes Tudo aquilo que um dia o mal levou de ti Sete vezes, são sete vezes mais Sete vezes, o Senhor vai mandar além pra ti Se o inimigo roubou a tua casa O Senhor vai mandar a provisão Se o inimigo roubou teu coração O Senhor vai fazer devolução Tudo aquilo que um dia o inimigo roubou Tudo aquilo que ele saqueou Restituiu para Jó, restituiu pra Davi Vai devolver hoje pra ti Sete vezes, sete vezes mais São sete vezes Tudo aquilo que um dia o mal levou de ti Sete vezes, sete vezes mais Sete vezes, o Senhor vai mandar além pra ti Sete vezes, sete vezes mais Sete vezes, sete vezes mais São sete vezes Tudo aquilo que um dia o mal levou de ti Sete vezes, são sete vezes mais Sete vezes, o Senhor vai mandar além pra ti Sete vezes mais Sete vezes mais Sete vezes mais